Olá pessoal, boa tarde. Renato Santana do canal Minha Vida na Roça. Pessoal, vou mostrar pra vocês agora de tarde aqui como se constrói um cavalete. Esses cavaletes de madeira para trabalhar em construção, pintura de casa, assim como dois metros de altura, três metros de altura, pra laje, pra fazer laje e tal, certo? Pronto, eu aqui vou mostrar agora de tarde aqui pra vocês como vou construir esse cavalete, certo pessoal? Pede que eu vou virar a câmera pra frente pra vocês verem, tá? Aqui é em cima da laje onde eu tô fazendo minhas artes aqui de trabalho, certo? Ok gente, vou virar a câmera, não se esqueça, se inscreva nesse canal Renato Santana Minha Vida na Roça. Só tem coisa bacana, viu? Vou virar a câmera pra frente pra vocês verem o trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Ok pessoal, minutinho só. Olha pessoal, aqui estão as madeiras, já estou cortando pra fazer o cavalete, hein? Aqui estão os pés, essas tablas aqui, ó. Esse aqui é o... é que o pessoal da igreja tá usando esse aqui, mas tá todo frágil. Já me pediu pra fazer um, pra eles trabalharem a partir de amanhã aqui na congregação que está no Brasil. Eles estão fazendo uma reforma, aí me pediram pra fazer esse cavalete. Aí eu já estou cortando as tablas, olha. Essas quatro tablas pra aqui, tá? Mas essas outras duas tablas pro lado de cá, são os quatro pés, tá? Ó. Pronto, quatro pés. Já estão aqui. Já cortei. Aqui eu estou cortando quatro travessas. Essas travessas pra fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Uma pra aqui, outra pro lado de cá, outra pro lado de cá. Tá certo? Pronto, duas. Aqui eu vou cortar mais duas. Vou botar aqui também, tá certo? Pronto. Gente, eu estou fazendo esse cavalete aqui e vocês quando... Depois aqui estão minhas madeiras, olha. Aqui está. Aqui está. Aqui é o disco de madeira, olha. Olha o disco de madeira que eu estou usando. Eu tirei o disco que era de concreto. Estava aqui, eu já tirei. Aqui estão minhas caixas de ferramenta. Tudo ferramenta aqui também, olha. Tem até apertadeira, olha. Olha. Está vendo? Olha. Aqui, olha. Vou apertar parafuso. Certo? Olha que material tudo aqui. Pronto, pessoal. Aqui é a matéria-prima. Gente, depois de pronto, vou mostrar a vocês como ficou esse cavalete de madeira. Vou fazer aqui, tá certo? Aqui as madeiras bacanas que eu adquiri, ó. Muito bonitinha. Muito bem feita. Depois vocês vão ver o cavalete, como vai ficar bonitinho. Porque esse aqui está muito, muito ruim, tá? Então, aqui o pessoal vai fazer para me impedir para fazer esse cavalete. Eu estou fazendo com uma doação. Esse trabalho não vou cobrar, não. Tá bom? Ok. Valeu, gente. Mais tarde, eu torno a gravar mais um pedaço do vídeo para mostrar a vocês o cavalete que eu estou fazendo aqui na minha oficina de madeira. Olha quanta sucata, quanta madeira, quanta coisa. Epa! Valeu, gente. Tá bom. Daqui a pouco, a gente... Daqui a pouco eu mostro a vocês. Daqui a pouco eu mostro a vocês realmente a minha oficina. Ok. Aí a rua. Olha que beleza. Mostra a vocês também o jardim que eu fiz aqui hoje. Daqui a pouco eu faço um vídeo para matar um jardinzinho que eu fiz aqui na minha casa. Tá bom, pessoal? Um minutinho só. Tchau. Daqui a pouco a gente continua o vídeo. Tchau. Olá, pessoal. Bom dia. Renato Santana do canal Minha Vida na Roça. Gente, eu estou aqui hoje. Se inscreva nesse canal, no YouTube, que é interessante. Muito maravilhoso. Tem um monte de vídeo bacana. Tá? Muito vídeo construtivo para a família. Ok? Pronto. Essa manhã de sábado eu estou aqui para mostrar para vocês a conclusão do Cavalete. A fabricação do Cavalete. Eu fabriquei o Cavalete aqui na minha oficina. E muito bom. Vou mostrar para vocês aqui. Tá bom? Ok, gente. Um minutinho só. Vou virar a câmera aqui para vocês verem realmente o trabalho que nós fizemos ontem aqui. Tá bom? Ok, gente. Que Deus abençoe o momento só. Gente, aqui, ó. Olha. Eu usei essa máquina para parafusar. Olha que maquininha bacana. Olha. Ela vem com essa bateria, pessoal. Vem duas. O estojo dela aqui. Aqui é a fonte para a gente carregar. É carregável. Ó. A fonte aqui para a gente carregar. As baterias aqui, gente. Certo. Aqui uma bateria. Aqui são os parafusos. São um monte de coisa. Sim, pessoal. Dando sequência no vídeo. Olha. Mostra a vocês aqui, ó. Viu que zonto? Ó. Tá vendo? Aí. Pronto. Olha, gente. Aqui, ó. É o cavalete para a gente subir. Olha os parafusos aí, ó. Tá vendo? Ó. 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 Olha que beleza. Pronto, gente. Aqui, ó. O cavalete. E a gente faz isso aqui, pessoal. Para pintar, consertar uma telha que estiver quebrada. Ajeitar a laje. Ajeitar a parede. Paredes altas. Bota aqui. O pedreiro. O pintor. O pedreiro. Faz assim, gente. Mostra a vocês. Ó. Bota a talba aqui, ó. E faz isso aí. Tá vendo, gente? Ok. Tá vendo, gente? Aí é o cavalete antigo, ó. É o cavalete antigo. Tava aqui. Ok. E agora é um cavalete. É o vizinho aqui que botou uma porcaria de um barulho aí. De uma música aí. Tá vendo, gente? Ó. Pronto. Tô concluindo esse vídeo porque esse cavalete vai daqui a pouco. Esse cavalete vai daqui a pouco lá para a igreja. A congregação cristã no Brasil. Tá fazendo reforma. Aí os irmãos da manutenção me pediram para fazer esse cavalete. Para auxiliar que só tinha um. E estava mesmo assim quebrado. Eu troquei essa talba daqui, ó. Troquei essa talba daqui. Troquei a de cá. Troquei a de lá. Troquei a do lado de cá. Ó. Troquei essa. Fiz uma certa reforma. Tá? Para eles conseguirem trabalhar. Tá vendo, gente? Ok. Pronto. Valeu, gente. Ok. Que Deus abençoe a todos. E paz no coração. Ok. Tem que ter muita zoada na rua. O pessoal passando com som, com música. Tá fazendo maior zoadeira aqui. Tá bom? Por isso que eu tenho que encerrar esse vídeo logo agora aqui. Tá bom, gente? Ok. Tá. Ó. E a talba. Ele bota aqui a talba. Bota duas talbas, três talbas. Aí ele fica ali, ó. Aí o pedreiro fica ali em cima. O pedreiro fica ali em cima. Ou o pintor, ou o eletricista, que for fazer um serviço no telhado. Ou nas paredes mais altas. Já usa isso aí. Para não usar a escada. Aí ele faz essa plataforma. A gente faz isso aí. Chama-se Cavalete. Fábrica de Cavalete. Tá vendo? Ok, gente. Deus abençoe. Bom dia. E a paz de Deus para todos. Vocês, viu, gente? Ok. Tá lá. Deus abençoe. Tá. Ok. Ok. Ok.